Eles que dirigem vocês, vocês acham que interfere? Então veja, a gente precisa trazer com mais naturalidade essa reciprocidade da gente com os espíritos. Para se ver um espírito, é preciso que haja um médium de materialização no local? Depende, se você quer ver um espírito materializado, que hoje em dia não sei se tem mais, eu nunca tive essa oportunidade, por isso que tem gente que tem livros, aí sim, tem médiums que doavam ectoplasma, que saiu pelos orifícios da boca, nariz, tudo, e aí essa energia, o médium quase morria para ver o outro espírito lá, tinha que ficar internado 5 meses para recuperar o coitado tanto de ectoplasma, não precisa mais, hoje em dia, você vê, eu tenho entendido que, ótimo, puxa, você vê, mas se a gente, eu não vejo nada, né, quer dizer, eu tenho uma instituiçãozinha, mas de vez em quando você se intui, você pode até ver na tua mente, né, então acho que a coisa está ficando mais fácil, daqui a pouco vai ter, já tem, vai ampliar a transcomunicação instrumental, né, então a gente vai ter umas televisãozinhas, a gente leva, vamos ver, vamos ver como é que está o vovô lá na casa dele, lá, liga lá no canal, vovô, como vai senhor, vovô, puxa a vida com tristeza, né, então a gente vai ter os canais, a gente vai, daqui a pouco vai ser assim, vai precisar, para que a gente acorde mais rápido, não, não há necessidade, depende, para você materializar, precisa, mas para normalmente ver, os videntes vão ver, os espíritos, deve ter um monte aqui, então tudo aí, você tem medo de espírito, tem um monte aí, né, encarnado e desencarnado, porque atualmente existem tantos casos de anorexia, as pessoas simplesmente perdem o prazer em comer, os alimentos se tornam inimigos, onde está o problema final? Bom, eu entendo que a gente vai precisar sempre olhar esses casos, anorexia, a pessoa não come, porque acha que está gorda, né, geralmente são meninas, que tem um, entram num campo de necessidade de ter um corpo tão magrinho, e aí elas olham no espelho, e elas veem uma balofa lá, e elas são magrinhas, palito aqui, elas estão vendo o quê? A mente delas está vendo uma coisa diferente do que a realidade, e não adianta você falar para ela, olha aqui, olha como você está magra, ela olha, e ela realmente, na mente dela, ela está vendo, ela é obesa, então a pergunta é, por que ela está vendo isso? Não adianta falar para ela, não, você está errada, não está vendo, mas ela está vendo, ela está tendo essa visão, nós não enxergamos com os olhos, nós enxergamos com o cérebro, o cérebro é que decodifica as imagens, fizeram experiências com gatinhos, coitadinhos, né, pegaram os gatinhos recém-nascidos, vendaram, fizeram uma venda, assim, uma venda escura no gatinho, durante uma semana, depois de uma semana, tiraram a venda dos gatinhos, e eles ficaram cegos o resto da vida deles, mas não fez nada, não furou a vista, como é que é? Mas a primeira semana, tudo que vai aparecendo, vai mandando, como se fosse baixando o programa de enxergar, o programa cerebral, aí eles vão ver, como ficou uma semana, não baixou nada, não entrou nenhum programa de enxergar, eles ficaram cegos com a vista normal, tem gente que toma uma pancada aqui na nuca, porque aqui, na região ocipital do cérebro, é onde está o centro da visão, então tem gente que bate a cabeça aqui e não enxerga mais, você bateu os olhos? Não, bateu a cabeça, cabeça, mas enxerga com a nuca? Enxerga, a gente enxerga com a nuca, aquela que tem vidente que enxerga com a nuca outras coisas, né, que é o espírito que está chegando, mas é outra coisa, mas quem enxerga, então é o nosso cérebro, ora, o cérebro é um computador, concorda que a gente pode, a internet hoje em dia, se você não tomar cuidado onde você entra, não sei o que lá, e vem um tal de vírus, que outro dia eu dei uma injeção no fio do computador para ver se melhorava os antivírus lá, não teve jeito, vem um tal de vírus e interfere no tal das imagens, uma certa coisa no computador, ora, nós também podemos sofrer interferências no nosso cérebro, então pode ser colocada uma imagem e eu começo a enxergar a imagem que foi colocada aqui, que foi acionada aqui, então realmente o que eu estou vendo é o que está lá no cérebro, mesmo que aqui esteja diferente, mas eu estou tendo a visão no cérebro, então uma anoréxica realmente ela pode estar vendo ela gorda, porque puseram a imagem dela gorda, aí pode ser, olhar também como uma questão espiritual, a gente pode entender, será que não foi colocado ali um dispositivo para ver aquilo daquele jeito? É possível, então alguns processos a gente tem que olhar muito do ponto de vista espiritual, por quê? O psiquismo tem alterações, claro tem problemas, mas aí junto espiritual junto, então já tem o problema de uma, às vezes uma necessidade doente de ver o organismo, ver o corpo de um jeito perfeito, por isso aí abre brecha, a tal da sintonia espiritual, nessa brecha então o pessoal vem e põe um programinha lá que está sempre gordo, sempre gordo e não adianta falar, não adianta falar, é que nem falar para bêbado, não, você está bêbado, eu não estou bêbado, não está nem andando, eu não estou bêbado, não adianta, isso já é um processo hipnótico, porque a gente precisa olhar muito bem, porque já é uma hipnose, e se você não entender que ali existe um processo hipnótico, alguma coisa assim diferente, você fala, fala, fala e a pessoa não vai nunca conseguir entender, por isso que a gente precisa conversar, não, você realmente está gorda, mas eu vou te ajudar a emagrecer, para tentar no psiquismo e no tratamento espiritual junto, tentar melhorar a pessoa, muitas vezes tem que ser feito o tratamento, digamos assim, na marra, quer dizer, coercitivo, porque a pessoa não tem condições de sozinha entender, porque ela está realmente com alteração do nível de consciência, sozinha, então às vezes tem que internar, tem que fazer um tratamento, e a gente sugere fazer um tratamento espiritual junto. É verdade que casas construídas sobre terrenos pantanosos, possuem portais, sob as camas para o mundo inferior, e que um plástico preto sobre o colchão, vai lacrar esse portal? Vamos explicar um pouco melhor isso aqui, existe um estudo muito interessante, que chama geopatia, geoterra, geopatia, doença, doença da terra, então os radiestesistas, aqueles que trabalham com pêndulo, com aquela varinha, o pessoal, tem muita gente no interior que acha onde vai pegar o poço com água, com aquela varinha, com aquele, vai indo lá e a varinha acusa, e tem gente que acha tesouro, um monte de coisa, e a radiestesia hoje, tem vários instrumentos, a radiônica, o pêndulo, eu fiz curso de pêndulo, de radiestesia, muito interessante para muitas coisas, então, existem, por exemplo, certas circunstâncias de veios de água subterrâneo, que cruzam, e nesse cruzamento, cria um campo magnético, é um campo magnético, um campo de energia magnética, esse campo de energia magnética pode sugar energia, e tem pessoas mais sensíveis, que sentem esse mal estar, então, já, uma certa paciente minha, tinha um problema depressivo, um problema depressivo, não entendia, bom, estudamos lá a planta do apartamento dela, apartamento, morava no 15º andar, e aí, aquele apartamento, muita gente tinha problema depressão, não sei o que, por causa do campo magnético, que era num terreno que não era bem construído, então, existem hoje em dia, estudos, que estudam a geopatia, para ver se o terreno é bom para construir, né, e aí, eles têm lá, as técnicas deles, para tentar, digamos assim, bloquear, digamos assim, uma capa preta, essas coisas, isso não é bem assim que funciona, também, portal, para o inferior, não é bem essa coisa, é mais campo magnético mesmo, eletromagnético, por exemplo, a gente sabe, que antenas, essas antenas de rádio e de televisão, elas puxam muita energia, desgastam, eu faço uma pós-graduação, num prédio aí, de uma faculdade, e tem uma baita de uma antena lá em cima, enorme, quer dizer, e eu voltava para casa, cansado, irritado, e eu não conseguia entender porquê, que eu voltava tão, né, e a gente não percebe, a minha mulher que percebia, olha, você não vai fazer mais esse curso aí, tem alguma coisa lá, aí eu fui percebendo, o campo magnético daquela antena é terrível, terrível, suga energias, os radicesistas, eles falam assim, se você quiser dar um apartamento para eles, ali na Avenida Paulista, eles não querem, falam, não, eu não quero, eles antes de entrar e medir, então a gente tem esse estudo, que é muito ainda sutil, mas a gente, mas isso é espiritual, veja, não estou falando de espiritual, estou falando mesmo de campos magnéticos, então a gente precisaria, muitas vezes tem aqueles berços, né, eu já tive, berço, a criança está doente, doentinha, no melhor, no melhor, porque o berço, porque o berço estava com um campo magnético, que a criança ficava doente, ou mesmo o lugar, então a pessoa vai lá, mede, tira o berço de lugar, põe no outro lugar, a criança não fica mais doente, né, uma vez eu tive um caso muito curioso, um senhor veio com depressão para mim, e eu cercando daqui, cercando de lá, vendo quimicamente, hormônio, não sei o que, não achava nada, não achava nada, a única coisa que eu achava é que ele falava, depois que eu comprei um carro zero quilômetro, eu fiquei com depressão, eu falei, mas o que tem a ver uma coisa com o cara, ele ainda comprou um carro zero quilômetro, vai ficar deprimido, o senhor não pode pagar a conta? Ele falou, não, já paguei, né, porque às vezes, e nada, e nada, e nada, e eu falei, bom, eu não sei, eu acredito que, será que o carro, porque o pessoal tem uns estudos que assim, carro feito na fábrica, de segunda-feira, quando o Corinthians perde, é melhor não...